Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 21 a 35 Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que ele devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e com os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado então caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que ele devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo Paga o que me deves O companheiro caindo aos seus pés suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que meu pai que está nos céus fará convosco Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão Caríssimo irmão, caríssimo irmão Nós também somos irmãos, somos trabalhadores na casa do Senhor E o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus É o discurso de Jesus sobre a vida na igreja, sobre a vida na comunidade Insiste em duas realidades Deus está sempre pronto a nos perdoar Esta dívida imensa que foi perdoada É a sua e a minha dívida com Deus No entanto, cabe-nos espalhar a mesma realidade de perdão, de misericórdia com as outras pessoas O ensinamento da parábola nem precisa de muita explicação Pede apenas a prática Pede que nós nos disponhamos a povoar a nossa existência Com uma mentalidade de perdão e de misericórdia É a atitude própria da quaresma Palavra de vida eterna Amém Amém Amém